Falhas na Matrix A nossa realidade é uma mentira? Segundo algumas teorias que circulam na internet, a nossa realidade seria uma simulação. Isso até parece ser maluquice, mas existem fotos, relatos e até mesmo vídeos que mostrariam essas supostas falhas na Matrix. E agora então vamos mostrar esses vídeos e fotos pra vocês. Carros flutuando Esse primeiro vídeo mostra um fenômeno extremamente bizarro, que foi gravado na China em 2015. A câmera de segurança da rua gravou alguns carros transitando pelo local. E aí do nada uma van branca chega perto da faixa de pedestre e começa a levitar. E aí que o carro do lado também levanta. E até mesmo um carro que estava passando do outro lado da pista também acabou se mexendo. E é claro que a primeira coisa que você pensa é que esse vídeo é mais uma montagem. Mas sendo montagem ou não, dá pra reparar que as pessoas que estavam ali próximas ficaram bem assustadas. Como se alguma coisa tivesse realmente acontecido. E segundo a CNN, o que aconteceu é que um cabo ficou enrolado em um caminhão de limpeza. E os veículos acabaram tropeçando nele e levantando. Tropeçando é o que? É pessoa normal? Carro tropeça nas coisas? É tipo isso, né? Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Essa explicação fez sentido ou pra você isso é um bug na Matrix? Comente aqui embaixo. A pasta que muda de cor. Esse próximo vídeo mostra um homem andando na rua. Repare que ele está segurando um objeto na mão. No caso, uma pasta vermelha. Só que do nada, quando ele passa atrás de um carro, o objeto simplesmente muda de cor. A pasta que era vermelha, agora do nada ficou verde. Aquelas mágicas que troca de roupa, troca o bagulho rápido assim ó. Fez assim e trocou de cor? É, o outro lado é vermelho, né? Ou será que foi uma falha na Matrix? Pássaro congelado no céu. Todo mundo sabe como que os passarinhos voam. Batendo suas asas, né? Porque se ele não bater, ele fica um tempo no ar, mas ele cai, né? Só que nesse vídeo, o pássaro está totalmente diferente. Que parece que está totalmente parado, congelado no ar. Isso porque o pássaro está lá em cima, voando, mas não está batendo a asa. Está lá parado. E mesmo assim, ele não está caindo. Repare, galera, que o vídeo não está parado, né? As pessoas estão se mexendo. Elas até olham para o pássaro, apontam, né? Ficam tipo, o que é aquilo? Não dá para saber ao certo se esse vídeo é montagem. Se foi manipulado para causar essa impressão. Mas pesquisando na internet, a gente encontrou outros vídeos em que a mesma coisa acontece. Passarinho fica lá em cima, parado, parecendo que ele está congelado. Muito bizarro, não é mesmo? O carro fantasma. Agora, galera, se liga nesse vídeo que foi gravado lá na Rússia. Esse daí buga Matrix mesmo. No vídeo dá para ver os carros parados no sinal. Repare bem que na frente do carro que está gravando, aparentemente possui dois carros ali. Ele segue em caminho e na hora da curva, do nada, um terceiro carro aparece. Um carro, galera, fantasma. Porque ele aparece do nada. Você pode voltar o vídeo, assistir de novo e não dá para saber de onde veio esse carro. Ó, tem esse carro e tem um outro carro do lado dele. Tá, e na frente desse BMW? Tem dois carros. Não tem nenhum, não. Já teria parecido, pô. Tá, então tá. O carro veio de lá, ó. Não sabemos ao certo se esse vídeo é real ou manipulado. Mas e aí, o que você acha que aconteceu nesse caso? Deixa aqui embaixo a sua opinião. O cachorro que teleportou. Vocês acabaram de ver o carro fantasma. Eu acho que aquele carro lá trouxe esse cachorro aqui agora, tá ligado? É a única explicação que tem. Porque nesse próximo vídeo temos uma rodovia e dois carros em alta velocidade correndo. Parece até que os carros estão até postando uma corrida entre eles. Mas não é isso que vocês precisam prestar atenção. E sim no que aparece depois que os carros passam. Do nada, galera, surge um cachorro entre eles. No meio da pista. Não faz sentido nenhum. Os caras postando racha. Oxi! Que isso? Como assim, velho? Esse é o cachorro fantasma também. Ou o cara abriu a porta e o cachorro desceu. Mas aí o cachorro ia... É, ia se lá ir rolando, né? É, não sei. Não sei. Não sei explicar o que aconteceu aí. Não sei, não sei, desisto. Eu acho que é montagem. Eu acho também. Nuvem quadrada. Galera, se você já desenhou uma nuvem, já viu ou qualquer coisa do tipo, você sabe que a nuvem é redondinha, né? Parecendo um algodão. Mas esse próximo vídeo mostra um fenômeno bem bizarro. Que com certeza você nunca viu. Como assim? Ué? Oxe, é um quadradão no céu, velho? Pixel. Pixelou. Como vocês viram no vídeo, galera, em algum lugar não identificado, simplesmente surgiu essa nuvem no céu. Parecendo um campo, né? De futebol. Eu nunca vi uma nuvem assim. E você? Batendo com o além. Esse próximo vídeo mostra um carro andando em uma estrada de boa. Parece ter apenas um carro. Mas deve ter um outro carro invisível ali, que a gente não consegue ver. Isso porque o carro que está ali andando bate em alguma coisa. E é por isso que a gente falou que deve ser algo invisível. Porque ele bate, destrói tudo, mas não dá pra ver no que ele bateu. Nossa, porradão, mano. Porradão fantasma. Imagina o perigo, mano. Você está andando e do nada bate alguma coisa que você não enxerga. O bug da hélice. Esse é louco. A hélice do avião, como é que está acontecendo? É o som, mano. Vai ficar tudo ruim depois. Olha, os caras botam a pedra dentro da máquina de lavar, mano. Mas isso aqui não é bug da Matrix, tadinho. Você viu isso? Você está com a pedra na máquina. Você viu isso? O gato do Michael Jackson. O galho flutuante. O galho flutuante. Repare, galera. No vídeo dá pra ver um galho. Parece, né? No caso, ser um galho de árvore que está voando. Não está conectado a nenhuma árvore. Está simplesmente ali no céu. Ó. Vai ver. Fica vendo. Quando eu mostrar, ele vai crescer um pouquinho. Ó lá. Ó. Você viu? É uma falha na Matrix isso aí deu no céu. Parece até mesmo uma mágica de flutuação. Ou algum efeitinho do TikTok, né? Não sei. E aí, galera. Com esses vídeos, você acha que a nossa realidade é uma simulação? Ou você acha que esses vídeos têm algum truque, alguma edição? Ou alguma outra explicação por trás? Bom, deixa aí embaixo a sua opinião. E nos vemos no próximo vídeo. Aqui na tela tem mais três vídeos. Escolha um e assista. Nós vamos ficando por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.